E um concurso em Londrina selecionou os melhores cartazes feitos por crianças e adolescentes da cidade. O tema foi a paz. Os escolhidos vão participar de uma seleção que pode levar o ganhador a uma viagem internacional. Nos cartazes, o desejo de um mundo melhor. No imaginário de muitas crianças, a paz é algo colorido, simples e ao alcance das mãos. Foi isso que Beatriz, de 13 anos, quis dizer com este desenho. Eu quis retratar o mundo como um presente, porque quando ele está em paz, é um grande presente para todas as pessoas que estão na Terra. O concurso internacional de cartazes Imagine a Paz está na décima edição. Nele participam crianças de 11 a 13 anos de 200 países. Só que em Londrina, mais de 3 mil alunos de escolas municipais, estaduais e particulares participaram do concurso. Desses, 10 finalistas foram escolhidos. Larissa é uma das finalistas. Demorou 4 dias para fazer o cartaz. A inspiração, segundo ela, veio do artista plástico brasileiro Romero Brito. Mostrar como é bom ajudar a natureza, como faz bem a gente renovar o nosso mundo. A ideia do concurso é promover a conscientização sobre a paz. Todos os finalistas ganharam bicicleta, medalha e certificado. Mas ele não termina por aqui. Esses 10 cartazes agora vão disputar no Estado, para sair o vencedor do Estado. Depois sai o vencedor da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com mais um da região nordeste, um da região sudeste e um norte e centro-oeste. São 4 cartazes do Brasil que vão competir a nível internacional com 200 países. Se em março do ano que vem alguma dessas crianças será o grande vencedor do concurso, não tem como saber. Mas o que a criançada já mostrou é que o primeiro passo para construir um mundo melhor é imaginá-lo. Mas o que a criançada já mostrou é que o primeiro passo para construir um mundo melhor é que o primeiro passo para construir um mundo melhor é que o primeiro passo para construir um mundo melhor.